Oi galerinha, cheguei aqui na casa, na chácara de Williams Oliveira, do canal Williams Oliveira Trouxe essas criações pra ele, ó, gigante negro da terra e aquele balãozinho lá, mil flores Olha só que coisa linda, tem muita a desenvolver ainda, cinco meses, olha, dei de presente pra ele esse balãozinho E vou filmar aqui, por aqui pra vocês verem, pessoal, que coisa linda, esse é isso que dá, maravilhoso que ele mora, ó Tô com ele aqui, pessoal, ó E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tô na linha daqui Tô por aqui, né? Vou filmar por aqui Eu gostei demais desse seu lugar, muito maravilhoso Tô com o amigo Bento aqui, pessoal, também, olha Vim com ele aqui, olha Do canal Lugares Que Eu Ando Muito top o canal dele, também É isso aí, Neto, valeu, valeu, Netinho Valeu Olha só Que lugar maravilhoso, pessoal, ó É um verdadeiro paraíso esse lugar que ele mora, pessoal Eu tô amando demais, eu tô adorando mesmo, ó Olha, pessoal, as galinhas Tá certo, eu trago Na hora Olha as galinhas deles, pessoal, ó Cada galinha top, ó Se vocês que estiverem chegando aí, pessoal Do canal dele Dê aquela força Se inscreva no canal Para vocês receberem o próximo vídeo Se Deus quiser Olha só Tem vários pés de bananeira aqui, ó Olha, pessoal Vou passar aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Olha, galera Olha, pessoal O poço dele aqui, ó Aqui ele bota peixe Sistemazinho aqui, pessoal Essa mangueirinha aqui, ó Eu acho que é pra oxigenar a água Olha só Tem a pousadazinha dele, pessoal Que ele tá fazendo ali, ó Muito da hora Olha Gostei demais, pessoal Daquilo da chácara dele Do lugar dele Aqui da família Colatina É muito top Olha só, pessoal Que paisagem maravilhosa Eu era fã dele, pessoal Eu sou fã dele, pessoal Tinha a maior vontade De vir aqui um dia, ó E graças a Deus Realizei esse sonho Tô aqui na casa De Wilmos Oliveira Olha só Olha a bananeira, pessoal Que verdadeiro paraíso, pessoal Ele me falou Que choveu três dias aqui, ó Choveu três dias E foi água, viu Olha só Que terra abençoada, galera Olha Trouxe, pessoal Trouxe uns ovos De gigante negro da terra Pra ele Tô por aqui Na hora Olha, pessoal Aqui, ó Pousadinha dela Pousadinha da casa de taipa Que coisa linda Top demais, pessoal Sim, pessoal Continuando aqui, olha Olha só A casa de taipa dele Que top, ó Tem a redezinha ali Pra deitar Se balançar Daqui a pouco Eu dei dentro Naquela rede Olha só Olha, pessoal Que Sítio de bananeira Mais top Olha, pessoal O cachorro dele aqui, ó O duque Chumando por aqui Pra vocês verem, né Olha só A casinha de taipa dele A pousadazinha, né Que topzinha, galera Olha só Olha o laguzinho Ele disse que a machada Vai jogar Ração aqui, ó Ele sobe tudinho Os peixes pra comer Aqui, ó Na beira do laguzinho Como ficou top Esse laguzinho Olha, pessoal Tudo no bambu, ó Tudo no bambu Olha Como é que você diz, pessoal É a pousadazinha de taipa Olha que linda Eu adorei mesmo Eu via pelos vídeos, pessoal Eu achava bonito Mas agora eu acho lindo Eu acho que Pessoalmente é bonito demais Eu gostei daqui Top demais Olha, pessoal Que lugar maravilhoso Tá vendo, galera Pessoal, se vocês gostaram Daqui Desse vídeo Dê aquele like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Olha, pessoal Eles comendo, ó O William já botou Ração aqui agora, ó Tem Aí tem o que? Tem tilápia Tem tilápia Pangaço Tem traíra Também pra controlar Traíra A tilápia, né? Aham Que a tilápia produz muito rápido Mas rapaz Esse é top demais Esse Coisinha Foi tudo O barro foi tirado daqui Foi utilizado na pousada Foi Aí já ficou o buraco Aí eu já o reutilizei Aham Isso aqui não foi Tijolo no âmbito A gente já piscou uma massa grossa bem forte Colocou tela de galinheiro Nossa tela de arame Aham E passou um reboco E passou uma gorda de cimento E num vaso Num vaso Num vaso Ficou top demais o laguinho, pô Top mesmo Depois, futuramente, se der certo realmente aqui Aí a gente pretende fazer mais uns 4 ou 5 desses Se Deus quiser E para dividir Não vai não ficar muito peixe num canto só, né? E só alguns sapos só, né? No caso Agora eu tenho aqui Um mês eu já coloco mais em outro canto Aí quando eu for colher o primeiro Já tenho documento, né? É verdade